Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, durante anos, governos do PS, PSD e CDS promoveram a proliferação de fundações e de outras entidades paralelas à administração pública, situação que o PCP sempre denunciou e combateu. Entendíamos, como continuamos a entender, que em vez de esvaziar a administração pública transferindo as suas funções para entidades do Estado paralelo, para instituições privadas solidariedade social ou para empresas privadas, o que se exigia era a reestruturação, a racionalização e a modernização da própria administração pública, com vista ao reforço da sua capacidade para prestar mais e melhores serviços aos cidadãos. O recurso abusivo por parte de sucessivos governos do PS, PSD e CDS em estruturas paralelas à administração pública e, em particular, ao Instituto Fundacional, serviu para iludir o perímetro orçamental, fugirá às regras de contratação pública e não terá sido alheio ao desejo de alimentar clientelas partidárias. A pretexto de uma alegada procura de soluções expeditas que dessem resposta célere e eficaz às necessidades do serviço público, os governos da política direita foram criando um Estado paralelo que favoreceu opacidade, regimes remuneratórios de nomeação e de adaptação absolutamente inaceitáveis e a partidarização de funções públicas. O necessário combate ao Estado paralelo, anunciado pelo Governo a quando o debate da atual Lei Quadro das Fundações, encerrava um perigo. Que esse combate de serviço com pretexto abre caminho à privatização de serviços públicos. Que, em consequência desse combate, o Estado paralelo não só deixasse de ser paralelo, como deixasse também de ser Estado. Os alertas do PCP eram plenamente justificados. O Governo, durante os últimos quatro anos, a pretexto do combate ao Estado paralelo, atacou o próprio Estado, as suas funções sociais e os serviços públicos, retirando da esfera pública funções que lhe pertenciam e nela deveriam ter permanecido. Atacou os trabalhadores da administração pública, retirando-lhes importantes direitos laborais, confiscando-lhes salários, congelando-lhes a progressão nas carreiras, atirando-os para a qualificação antecâmara do despedimento. Degradou os serviços públicos essenciais, promoveu a sua elitização e condicionou o seu acesso, retirando a vastas camadas da população a possibilidade de usufruirem plenamente os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República. A reconfiguração do Estado e da sua administração pública, colocando ainda mais ao serviço do grande capital, foi um dos objetivos centrais da ação governativa, com evidente prejuízo para o país, para os trabalhadores e para o povo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Governo traz hoje a debate uma proposta de revisão da Lei Quadro das Fundações, introduzindo ligeiras alterações ao Código Civil e procedendo a alguns ajustamentos à própria Lei Quadro. Não tendo objeções a muitas dessas alterações e ajustamento, não podemos, contudo, deixar de lembrar que a atual lei já teria permitido ao Governo extinguir fundações públicas, integrando as suas funções em organismos da administração pública, como já teria permitido separar o trigo do joio, cortando os apoios públicos a fundações privadas de duvidosa utilidade e mantendo os apoios a fundações com trabalho comprovado e de reconhecido mérito. E se o Governo não o fez, foi por opção política e ideológica e não por falta de enquadramento legal. Sem prejuízo, vou concluir, Sr. Presidente, sem prejuízo se poder proceder aos necessários aperfeiçoamentos da Lei Quadro das Fundações, o que é necessário é uma política alternativa aposta àquela que tem sido seguida por excessivos Governos da política direita. Uma política que reconheça que o Estado deve assumir plenamente todas as suas responsabilidades e implemente as medidas necessárias à concretização desse objetivo. Que recupere para os organismos públicos as funções que lhes pertencem e que nunca deveriam ter sido retirados da esfera pública e que defende e valoriza as funções sociais do Estado, garantindo a efetivação dos direitos fundamentais consagrados na Constituição da República. Obrigado, Sr. Presidente, que disse.